94, 98, 2002, a gente foi em três finais, né, em três copas seguidas, e aí já fazem 20 anos, né, desde 2002, e a gente que viveu essa geração, porque hoje em dia os mais jovens não tem essa visão da sessão brasileira tão vitoriosa como a gente tinha, sabe, por isso que é assim, é difícil pra mim, admitível o Brasil jogar mal, pelo que a gente já viu no passado, né, só que a gente ficou pra trás, né, cara, a gente só toma pausa europeu o tempo todo, cara. Cara, isso é um dado importante da gente discutir, porque se você for analisar o futebol brasileiro e o futebol europeu, o futebol europeu evoluiu muito, 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 a velocidade dos caras, a técnica dos caras, os caras tão jogando fino, cara. Sim, eles tão jogando fino, e eles são grandes. Eles se fecham ali neles mesmo, e eles jogam eles contra eles, e eles vão evoluindo entre eles e tal. Tem essa competição também, né, que faz todo mundo crescer, né. Aqui é Brasil e Peru, toda hora. Venezuela, Bolívia. Não, apesar de que nós temos muitos jogadores na Europa, né, cara. Sim, sim. É, poderia ser um contra-argumento. É aquela questão que a gente tava falando, é o sistema. O sistema de como é feito o futebol lá é superior do sistema de como é feito aqui. E aí traduz, né, em resultado. Tem muito de metodologia também, de trabalho. Eu acho que o Brasil vai evoluir muito também nos próximos anos com os cursos de treinadores obrigatórios de CBF. Que até outro dia não tinha. Que até outro dia não tinha. Vai subir muito o nível, né, dos treinadores, da categoria de base, com metodologia nova, com treinamentos específicos. Cara, eu acho que a gente parou, né, há muito tempo parado. Mas que eu acho que a gente tá aí tendo alguns sinais de que a gente pode voltar a crescer. Mas isso leva tempo, né, por enquanto, por enquanto os europeus estão, pra mim, são favoritos pra ganhar a Copa. Sim. Que time você teria um time assim, dois, três? Você acha que tem mais chance? Eu diria Alemanha e França. E a França a gente tem uma dificuldade de ganhar deles, né? É brincadeira a França, né? Meu Deus. Eu tive. Eu tinha um ódio dos Dunyans. Você não tá ligado. Mas depois de vendo ele jogando o Real Madrid, ele fala, cara, esse cara é uma coisa de... É genial. Não, eu não tive raiva dele, não. Ah, não teve raiva, Ronaldo. Cara, eu sou atleta, cara. Mas ele ficou amigo dele depois, né? Eu cresci aprendendo o que é ganhar e perder. E isso tem que ser saudável. O teu ganhar e o teu perder, tipo, umas escalas muito grandes. Muito grande. Não é perder o carioca. Não é, cara. É que o brasileiro... O brasileiro, no geral, ele adora uma teoria de conspiração. Claro. Cara, isso daí é uma... Pô, mil coisas, né? De teoria de conspiração. Agora veio de vacina na minha cabeça, mas... Puta merda. Não tem nada a ver, mas eu quero lembrar de 98, por exemplo. Pô, quando nós perdemos pra França. Cara, eu fui depois na CPI do futebol e a primeira pergunta que eu respondi lá, e deve ter isso no YouTube, foi... Quem é que deveria ter marcado Zidane nos canteiros? Não acredito nisso, cara. Aí, cara, porra, eu não lembro, mas quem deveria não marcou bem. Claramente não marcou bem, né? Foi horrível, né, cara? Foi horrível. Caraca, vai pra Brasil, né? Palhaçada, né? Falaram que nós vendemos a Copra, a Copra pro governo da França, a Nike fez não sei o que com a Adidas. As teorias de conspiração são uma das coisas mais loucas. E não fica só no âmbito do torcedor, não. Vai pra imprensa, vai pra TV, vai pra uma CPI. Olha o absurdo, né, cara? É, não, o Brasil é louco, né, cara? Cara, ele tira toda a nossa credibilidade, né, brother? Pô, tô ali, eu sou vendido, que isso? Que que tu tá me chamando de quê, cara? E, mano, que moral que os caras têm, os políticos, pra chamar alguém pra questionar. E não vai, não, porque se tu não for aí, que vem todo mundo lá em cima, bro. Vai falar, ah, é isso aí, vai acontecer o mundo, não tá querendo falar. O brasileiro gosta muito, muito da teoria da conspiração. Cada dia mais, eu acho, né? Gosta. Pô, a Terra plana aí, mano, tá em alta pra caralho. A Terra plana, exatamente, pra ver como que a gente gosta de teoria da conspiração. A Terra plana aí, mano, tá em alta pra caralho.